Boa noite, galera! Meu nome é Eberdo Oliveira, estou aqui com o meu irmão Gabriel Machado e hoje nós vamos fazer o cover da música Gosto Tanto do Leveron. E meu irmão tá descendo essa música Fernanda Dutra. Espero que vocês gostem, valeu? Gosto Tanto do Leveron Engraçados, enquanto a lua vai embora Queria congelar o tempo da flora Porque eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você Eu gosto tanto, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você Eu gosto tanto dos seus olhos, dos meus olhos, dos seus olhos, dos meus Noite clara, céu de estrelas Entre as folhas das palmeiras No cinema, no vento, no carro Com os vidros embaçados Enquanto a lua vai embora Queria congelar o tempo da flora Porque eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de você Eu gosto tanto, eu gosto de você Valeu galera, espero que vocês gostem